Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tem a visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo fique são E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente As águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza O gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora Eu sou a ponte que você é um Davi Eu sou a ponte que você é um Davi Eu sou a ponte que você é um Davi Se eu a ponte que você é um Davi Eu sou a ponte